Você quer saber várias dicas para decoração do seu apartamento? Então me acompanha nesse vídeo que eu vou fazer um tour completo nesse AP incrível AP de 66 metros quadrados, tá bom? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aí no canal dos Irmãos Monferrari Deixa o like no vídeo que ajuda demais a gente E também deixa nos comentários o que vocês estão achando aí desse AP incrível, tá bom? Então agora a gente vai começar a visita nesse apartamento decorado Eu e o Matheus vamos mostrar aí para vocês todos os detalhes, tá bom? A gente vai olhando aqui a sala, a sala é integrada com a cozinha Esse apartamento que tem dois segredos No final do vídeo eu vou revelar para vocês quais são os dois segredos desse apartamento decorado, tá bom? Então a gente vai apresentando para vocês aí já, logo aqui a entrada do apartamento A gente vê aqui para que vocês possam visualizar todos os detalhes da planta, do apartamento e da decoração também Então você entrando aqui, você já vê a sala integrada com a cozinha Achei sensacional essa ideia do sofá Esse sofá serve tanto para quem vai assistir televisão quanto para quem está aqui na mesa A mesa de jantar, né? Achei legal demais essa ideia, um sofá único A mesa aqui retangular Valorizando aqui o ambiente, você tem espaço de circulação Esse apartamento que tem a varanda balcão Que é essa varanda aqui que dá mais ventilação e também iluminação para o apartamento A gente está no stand de vendas, então a gente tem essa imagem ilustrativa aí, tá bom? Esse aqui é um empreendimento, apartamento decorado, empreendimento Play Residence Que vai ser localizado em Goiânia, no setor Parque Amazônia Lançamento agora, em 2023 E a gente mostrando mais detalhes para vocês Olha só que interessante Esse balcão, essa bancada, dividindo a cozinha da sala em MDF Então você não precisa sempre fazer essa bancada em pedra, né? Seja aí granito, mármore ou porcelanato Outras pedras também, outros materiais E tem esse material que eu achei incrível Que é o MDF, tá bom? Então a gente mostrando aí para vocês Essa dica de decoração Aquela dica de decoração do sofá ali também Eu achei incrível A mesa retangular que dá mais circulação para o ambiente E Matheus, olha só Todas as sugestões aqui também da cozinha Ficou show demais essa cozinha, né? Muito legal a cozinha E Gabriel, é interessante o que você falou aqui na bancada em MDF O que pode ser feito também Aproveitando o espaço aqui embaixo da bancada Colocando outro armário aqui, né? Exatamente Então tem espaço aí Você aproveita mais ainda O espaço dessa bancada Área de serviço Logo à frente Toda a parte aqui de marcenaria Do lado esquerdo, do lado direito Aproveitamento máximo Essa planta eu gostei demais Igual o Gabriel O Gabriel disse aí para vocês 63 metros quadrados Com muito espaço Dois quartos Sendo uma suíte Mais um banheiro social Essa pedra aqui Bem bonita também Da cozinha E Gabriel Vamos continuar a visita Vamos continuar a visita aí Com todo mundo Continua aí Isso aí, vamos lá A gente vai mostrar para vocês Todos os detalhes Gostei demais também Dessa luminária Aqui, Matheus Um pêndulo aqui Com as luminárias Em cima da mesa de jantar Ali em cima também, Matheus Em cima da bancada Eu gostei muito Daquele trilho ali Valorizou muito o ambiente O ambiente está bem iluminado Projeto luminotécnico Projeto luminotécnico Aqui também Pessoal É outra dica aí Para vocês Que querem decorar o apartamento Caprichem aí No projeto luminotécnico Está vendo aqui O tanto de iluminação Que tem Isso aí Até amplia o ambiente Todos os ambientes Eles ficam ampliados Porque você tem mais iluminação Fica muito agradável Aqui o apartamento Com esse projeto de iluminação Tem também essa ideia Para sua adega Você deixar Um suporte para os vinhos Aqui Serve também de decoração Achei muito interessante Com o painel Mais uma dica de decoração Para o seu apartamento Aqui olha só Esse nicho O Matheus está aí na cozinha Você tem esse nicho vazado Aqui Olha só que legal Você consegue Ter essa vista aí Da cozinha Os nichos aqui Com essas plantas Olha que legal Aqui Você pode colocar Uns vasos de planta Aqui Até a planta artificial Gostei demais Muito legal Então essa amplitude A gente está olhando aqui Pessoal Um apartamento 63 metros quadrados E olha Parece que o apartamento Tem mais espaço A gente vai ver ali Nos quartos também Então você tem a sensação De que é um apartamento maior Por que? No final do vídeo Eu vou revelar para vocês Os dois segredos Desse apartamento Eu e o Matheus Descobrimos aqui O que gera toda Essa sensação De amplitude Tá bom? Mas antes a gente vai Continuar o tour Com vocês aqui Mostrando todos os detalhes Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando Quais ideias Vocês querem implementar No apartamento de vocês Tá bom? E a gente continua aqui Lembrando vocês também Que eu e o Matheus Estamos no Instagram Irmãos Moferrari Então siga a gente lá No Instagram Tá bom? A gente também mostra lá Muitos imóveis Aqui na belíssima cidade Goiânia E região Vamos começar ali Vamos começar ali pela suíte Matheus Vamos lá Gabriel Primeira suíte aqui São dois quartos Sendo uma suíte E tem um banheiro social Trilho de luz aqui Igual da cozinha Então a decoração Toda combinando aí Do apartamento Muito espaço aqui Nessa suíte Né Gabriel? Exatamente Matheus E aqui nessa suíte A gente pode ver Mais uma vez A questão do projeto Aproveitamento de espaço Aqui na decoração E também a própria Planta do apartamento Então a gente tem aqui Olha só esse aproveitamento Muito interessante Que é o home office Então você tem um office Dentro da suíte Você pode usar Essa mesinha de office Aproveitando esse espaço Também Você já tem a televisão Então você quer assistir Uma televisão Você tá ali descansando Você já assiste a TV Quem quiser trabalhar também Estudar Tem a mesinha O espaço aqui também De armários Você tem armário aqui O espelho aqui também Aproveitando mais ainda Espaço Os dois móveis De cabeceira Aqui Inclusive esse móvel De cabeceira Você aproveitou Eles aproveitaram O espaço aqui embaixo Com as gavetas E aqui em cima também Mais armário E aqui Esse armário Com as portas em vidro Portas de correr Então Cada canto aqui Foi muito bem aproveitado Tá de parabéns aqui Fica muito show A decoração do apartamento E o projeto E olha só aqui O banheiro Vocês podem ver Que é um banheiro espaçoso Iluminação aí também Valorizando Apartamento aqui Um projeto muito bom Né Matheus? Muito bom Muito espaço aqui O banheiro A esquadria Que a gente mostrou Também num tamanho Excelente E agora a gente vai ali Pra mostrar pra vocês O banheiro Gabriel É aqui Matheus A gente tem Mostrar pro pessoal Aqui o banheiro social Né? Então olha só O banheiro também Espaçoso Interessante é que Esse banheiro Ele atende Tanto pra quem Está no quarto Aqui ao lado Que a gente vai mostrar Podendo ser um quarto Ou um home office E também a sua visita Tá? O pessoal está ali na sala Visitando o apartamento Bem interessante Muito espaço também Esse banheiro E aqui ó Matheus Mostrar pro pessoal Mais um quarto Com mais dicas de decoração Então a gente vem aqui ó A gente vê aqui mais uma vez A presença da mesinha Home office Espaço pra estudos Pra trabalho Aproveitando o espaço A televisão já Tá vendo? Então você tem Todo esse projeto Inclusive aqui ó Cabeceira da cama Aqui você tem a mesinha Cabeceira da cama E ali você tem Um espaço também Pra guardar alguns Alguns objetos Que você queira guardar ali ó Aproveitamento Excelente espaço A cama Aqui você tem os nichos também Pra guardar Mais alguma coisa Livros Ou qualquer Outro objeto Que você queira guardar Interessante demais E aqui O armário O armário Com as portas espelhadas Né? Muito utilizadas Hoje essas portas espelhadas Nos armários Dos apartamentos A iluminação Mais uma vez Destacando aí pra vocês A importância da iluminação Então vocês estão Podendo observar Que todo o projeto Luminotec Foi muito bem pensado Isso aí valoriza muito Cada ambiente A gente voltando aqui Mostrando mais pra vocês Da sala do apartamento Tá bom? E a gente revela Agora pra vocês Os dois segredos Desse apartamento Decorado O que que faz Esse apartamento Decorado Parecer maior Do que ele é Então a gente Eu e o Matheus Detectamos aqui Dois segredos O primeiro segredo É a própria planta Do apartamento Uma planta Muito bem pensada Muito bem dividida Cada ambiente Aqui foi muito bem pensado E o segundo segredo É o projeto É o projeto É o projeto de design De interiores O projeto de decoração Seguindo a planta Então o projeto Seguiu a planta Foi muito bem pensado Pra aproveitar Cada detalhe Do apartamento Sem ter nenhum espaço Perdido Um espaço mal aproveitado Então a gente Olha mais uma vez A sala Eu vou chegar de cá Pra que vocês possam ver Tem mais noção Pra quem tá vendo O vídeo Pra que possam ter mais noção Do tamanho Da sala Tá bom? Então é isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar um like Que ajuda demais a gente Deixem nos comentários O que vocês acharam E não se esqueçam De seguir Os irmãos Malferrari Lá no Instagram Também pessoal Beleza? É isso aí né Matheus? É isso aí pessoal Valeu aí Ative o sininho também Pra receber as notificações E até a próxima Valeu!